Antes de chorar a minha, chora a tua família Antes de mais nada a minha história é correria Antes que eu esqueça isso não é apologia Por mais que pareça esse é o dia a dia Tá geral assim de pavio culto Várias mais assim também de luto É o fim do mundo ou o começo De uma era onde o valor não tem apreço Pago o pau e admiro os leques Que largaram o crime a vida segue E se erguem com outro objetivo Segundo a estatística hoje nem tá no vivo Pois eu sei que é a lei da selva Mas também sei o quanto a sua mãe reza Pra você chegar vivo em casa Quantas noites ela não dorme por tua causa Defendeu, morra e dignidade Percebeu, tentava de maldade Fez o seu, igual quero faria Antes de chorar a minha, chora a tua família Antes de mais nada a minha história é correria Antes que eu esqueça isso não é apologia Por mais que pareça esse é o dia a dia Tá geral assim de pavio culto Várias mais assim também de luto É o fim do mundo ou o começo De uma era onde o valor não tem apreço Pago o pau e admiro os leques Que largaram o crime a vida segue E se erguem com outro objetivo Segundo a estatística hoje nem tá no vivo Pois eu sei que é a lei da selva Mas também sei o quanto a sua mãe reza Pra você chegar vivo em casa Quantas noites ela não dorme por tua causa Defendeu, morra e dignidade Percebeu, tentava de maldade Fez o seu, igual quero faria Antes de chorar a minha, chora a tua família Antes de chorar a minha, chora a tua família Antes de mais nada a minha história é correria Antes que eu esqueça isso não é apologia Por mais que pareça esse é o dia a dia Antes de chorar a minha, chora a tua família Antes de mais nada a minha história é correria Antes que eu esqueça isso não é apologia Por mais que pareça esse é o dia a dia Antes de chorar a minha, chora a minha, chora a minha, chora a minha, chora a minha Paz e o curso